E aí galera, beleza? Aqui é o João Lopes para mais dicas do canal Android. Hoje o WhatsApp fez uma atualização bem bacana, agora a gente tem uma função de parar de receber as notificações para sempre ou perpétuo, igual como está lá no iOS. Tanto no Android como no iOS você vai ter essa nova função, que é uma função adaptada, que é a de silenciar contatos ou grupos. Você vai lá na conversa e silencia, essa conversa agora você pode silenciar para sempre, antes era até um ano, mas agora é para sempre ou de modo perpétuo, como tem lá no iOS, você vai poder fazer isso. Se você já tem conversas e grupos que estão silenciados há um ano, essa função já vai estar atualizada para você automaticamente. A função é bem bacana, mas poderia ser bem melhor. A gente vai demonstrar aqui como exemplo, para você estar selecendo um contato, você aperta e segura e aperta nesse microfone aqui. No caso aqui estaria um ano, mas com essa nova atualização vai estar aqui sempre, no caso para sempre, você vai estar silenciando esse grupo. Minha queixa sobre essa atualização é o seguinte, essa função poderia ser muito bem mais aproveitada se você pudesse ligar uma chave aqui nas notificações e parar de receber essas atualizações de notificação, seja de grupo ou contato. Você liga e para de receber. Mas João, isso vai acumular mensagem, vai entupir a caixa. Não, você vai parar, você não vai silenciar, você não vai parar de ver, você vai parar de receber. Quando você liga a chavinha, para de receber a partir daquela data. Aí você passa um mês, dois meses, três anos, quando você desliga aquela chave, as mensagens vão voltar a aparecer a partir da data que você desliga. E isso seria muito mais bem aproveitado se o tio Zuki fizesse esse upgrade aí para essa atualização. A função é legal, agora é para sempre, a gente não precisa ficar lá ligando, mas poderia ser muito melhor se fosse dessa forma que a gente descreveu aqui para vocês. Ligou, parar de receber, nunca mais recebe. Quando você desliga, começa a receber a partir daquela data. A função é legal, mas poderia ser muito bem aproveitada. Vai ficar outras atualizações, está bem bacana essas últimas atualizações que o WhatsApp está recebendo. Vou deixar aqui nos cards, em cima ou na descrição, aqui embaixo nos cards finais para você também estar aproveitando. Vai lá, que tem muita, muita dica show mesmo para vocês. Galera, se você gostou, deixe seu like e comenta. Eu quero saber qual a função, a atualização que você está querendo mesmo de volta ou uma nova aí para o seu WhatsApp. Comenta que a gente continuou essa discussão aí nos comentários. Gostou? Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com os amigos que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!